Uma história de amor, encorajamento, superação e amizade, um encontro corporal e de mentes entre Lorenzo Barreto, uma criança autista, André Luiz Oliveira, cineasta e a musicoterapeuta Clarice Prestes. Dessa relação surge o filme Meu Amigo Lorenzo, um registro poético de 15 anos de amizade. O longa-metragem tem 96 minutos e conta a história de Lorenzo, o seu envolvimento com a música por meio da musicoterapia, tendo o amor como caminho para o desenvolvimento da personalidade artística de Lorenzo, filho de Áurea Barreto e Ubirajara Gomes. São 15 anos de registros filmográficos. Tudo começou ainda no primeiro encontro de Lorenzo, André e Clarice, tendo como cenário o espaço onde são realizadas as sessões de musicoterapia. André ficou fascinado pela musicalidade existente em Lorenzo e dele surgiu a inspiração para a produção do filme. Além de Brasília, onde será lançado no Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, o filme vai estar nos cinemas de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte em 11 de abril e, no dia 18, em Salvador. Clarice me chamou para registrar um atendimento de musicoterapia e, quando eu o vi, foi uma empatia muito grande porque se confirmou com as qualidades musicais que ele tem, com o carisma que ele tem e o desejo de, também, de comunicar através da música. A gente foi descobrindo isso e construindo essa comunicação ao longo desses anos todos. Nós temos uma conexão subterrânea musical, iniciada por Clarice, passou, veio para mim e ele gosta das minhas músicas, ele toca quase todas as minhas músicas, ele conhece. Então, eu fico variando para poder a gente ampliar, ele também tem um gosto bastante ampliado com essas coisas de Bahia, da minha terra, que ele aprendeu muita coisa. Então, ele é a inspiração. O cinema, que conta a história de superação de Lorenzo, é também um instrumento de transformação e conscientização social. A obra mostra as diversas formas de conexão com pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro autista, uma prática sem posição de teorias ou modelos externos predeterminados, respeitando suas individualidades e preferências. Clarice Prestes iniciou sua terapia com o nosso protagonista quando ele tinha quatro anos de idade e assinala que não se deve ter a comprovação científica como o único tratamento funcional para os autistas. Cada pessoa é diferente como nós somos também. Então, assim, eu não lido com o diagnóstico, eu lido com a pessoa que está na minha frente. E eu não tenho um protocolo fixo, prévio. Eu vejo o que a pessoa precisa e de que forma eu posso ajudar. Então, assim, a minha prática musicoterapêutica é ampliada para aquilo que a pessoa quiser. Se, se, falar para criança, né, se ela quiser brincar, brincamos, porque o que eu quero é momentos significativos com ela. Então, para mim, a melhor forma de estar é estar entregue. A finalização da obra, meu amigo Lorenzo, contou com o Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Lorenzo é músico, toca piano, violão, canta em português, inglês, se apresenta em recitais, centros olímpicos e paraolímpicos, é ativista da causa expetroautista e, claro, o ator teve a vida inteira a dedicação de sua mãe. Vamos ver? Eu pequenininho, eu pequenininho junto com, junto com você, Clarice, junto com a Clarizete e com o André, mamãe, papai, o JP. A essência dele sempre foi música, né? Eu acho que é a própria alma do Lorenzo, é a música. Porque o Lorenzo é, por exemplo, antes de falar, né, porque toda criança lança as primeiras palavrinhas, o Lorenzo cantarolava. Então, ele sempre foi assim. Até mesmo antes da história do autismo, né, ele sempre lançou esse encanto de ser música. O filme Meu Amigo Lorenzo será lançado dia 2 de abril no Cine Cultura Liberty Mall, às 7 horas da noite, onde entrará em cartaz no dia 4 de abril. A obra recebeu o prêmio pelo público de melhor filme longa-metragem no Festival Primavera Cine em Vigo, na Galícia, Espanha. No Distrito Federal, o filme será exibido em diversas regiões administrativas. E, no dia do lançamento, haverá uma breve apresentação musical. Ah, sabem de quem? Do Lorenzo Barreto, minhas senhoras e meus senhores. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso Festival do Cinema.